Olha, a gente vai começar também o nosso Fenômeno Fica Alerta de hoje, falando de mais um caso de violência contra uma mulher. A vítima de agressão tem 52 anos e ela foi socorrida depois de supostamente ter sido jogada de um veículo na esquina de uma UPA de Palmeira dos Índios na noite de ontem. O suspeito do crime já foi identificado pela polícia. E é isso que eu quero saber agora com a Mônica Hermílio ao vivo, para que a Mônica possa nos explicar detalhes. O que a gente quer saber é o seguinte, Mônica, a polícia já sabe o motivo dessas agressões completamente descabidas, porque pelas informações que nós temos, ela tinha torcido o tornozelo, precisava de uma carona e nessa carona, por reclamar da dor, ele acabou então espancando e quebrando a perna da moça e jogando depois a moça fora do carro. É isso, Mônica? Boa tarde. Exatamente isso. Parece até roteiro de filme, né? A gente falando assim fica até difícil de acreditar, mas aconteceu exatamente assim. Ela estava em uma piscina, numa chácara, quando torceu o pé, torceu o tornozelo, com muita dor. Esse homem, que a polícia já está investigando, ele terminou oferecendo uma carona, ele ia para a Palmeira dos Índios, ofereceu a carona, ela aceitou, apesar de não conhecer ele, mas como ele estava indo para a Palmeira dos Índios e ela precisava de atendimento médico, ela pegou essa carona, só que no meio do caminho ela começou a reclamar muito de dor, né? Estava com o pé doendo muito, inchado, começou a reclamar muito de dor e ele não teve paciência alguma, segundo o relato dessa mulher de 52 anos e terminou golpeando a perna dela, né? Ela não sabe se foi ao certo um pedaço de pau, um pedaço de ferro, ela só sabe da dor que sentiu. Então ele terminou golpeando fortemente a perna dela, terminou fraturando essa perna e quando chegou próximo à UPA, na esquina, fora todo o terror psicológico, as agressões na perna, ela também foi agredida de outras formas, quando chegou na esquina da UPA de Palmeira dos Índios, ele simplesmente jogou ela para fora do carro, arremessou ela para fora do carro. Ela foi socorrida, passa bem agora, mas a polícia está investigando sim. Quem mandou um vídeo para a gente explicando esse caso, falando como é que está sendo esse trabalho da polícia, foi o Diogo Martins, ele que é chefe de operações da Delegacia Regional de Palmeira dos Índios. Wilson, vamos assisti-lo. No início da noite de ontem, uma mulher foi brutalmente espancada aqui em Palmeira dos Índios. Nós conversamos com a vítima, ela já apontou um suspeito, ela disse que estava em uma chácara bebendo e ao sair da chácara machucou o pé e pediu carona a uma pessoa que estava lá bebendo nessa chácara também. No caminho, retornando para a Palmeira dos Índios, ela disse que estava reclamando bastante de dores na perna e o motorista se irritou com as suas reclamações e devido a isso o motorista passou a agredi-la. Segundo ela, o motorista bateu com a barra de ferro, quebrou sua perna em dois lugares e depois abandonou a próxima UPA, aqui em Palmeira dos Índios. Nós já identificamos esse suspeito, vamos deixar o inquérito para apurar esse caso, concluí-lo e remetendo à justiça o quanto antes. Pois é, suspeito identificado, agora a polícia vai dar continuidade às investigações. Ele foi identificado, mas agora a polícia precisa encontrá-lo, para que ele possa responder alguns questionamentos, para que a polícia possa entender o porquê ele fez isso e também responsabilizá-lo por essa agressão. Agressão desmedida, se a mulher estava reclamando, estava reclamando com dor, ele não teve paciência e terminou praticando todos esses atos absurdos. Wilson, agora a gente vai aguardar que a Polícia Civil possa tomar as devidas providências. Voltamos com você. Obrigado. Obrigado.